NOLTAG GAMES DE VOLTA Então gurizada, dessa vez aí o top 10 de dribles do PES 2016 e FIFA 16 Como eu tinha falado na semana passada, no domingo passado, eu ia fazer o vídeo dos dois juntos Ia ser o dribles do PES e do FIFA 16 Então vamos começar aí pelo décimo colocado Então o décimo colocado aí é o drible do Renan Amaral Ele pegou a bola ali depois do lateral e deu esse chapéu por cima do zagueiro Nuno colocado é do Carlos Eduardo Ele deu um drible numa caneta no zagueiro Vejam de novo aí no replay de letra na caneta do zagueiro E oitavo colocado aí, já é do FIFA 16 agora, foi do Eric Ele deu uma caneta e depois passou de bolinho pela caneta também do outro zagueiro Foi dois dribles de sequência gurizada Também no FIFA 16 foi do Marcelo Impacto em sétimo colocado Aí ele deu mais ou menos um chapéu de calcanhar e tocou pro fundo do gol Sexto colocado, o Matheus Barbosa no PES 2016, uma caneta também Quinto colocado, o Jefferson Oliveira nesse chapelaço de letra Quarto colocado também, Marcelo Impacto Deu uma pedalada, tirou da marcação e fez o golaço ali com o Cristiano Ronaldo Terceiro colocado foi do Jefferson Oliveira também E olha esse lance gurizada Um chapéu muito bonito Ele pegou e puxou já no chão o chapéu Segundo colocado foi do Jefferson Oliveira Nesse drible fantástico de letra Que é muito difícil fazer no PES 2016 E primeiríssimo colocado é o Thiago Silva Ele deu o drible da vaca, o meia lua Pra quem conhece por esse nome É um drible muito difícil de fazer no PES 2016 E se o Thiago Silva estiver olhando esse vídeo Eu já vou pedir pra ele me ensinar como fazer esse drible Porque é o único drible que eu não consigo fazer ainda no PES 2016 Então pode comentar ou me chamar no ato que já deve ter meu número Me chama aí e me explica como é que tem esse drible Um drible fantástico e parabéns aí a todos os classificados nesse top 10 Então gurizada, se vocês gostaram do vídeo Deixe aquele gostei Se inscreva no canal Nos vemos até o próximo vídeo E FALOU!